Eu fiquei indignado Eu fiquei indignado A massa indignada Duro de tão indignado A nossa indignação É uma mosca sem asas Não ultrapassa as janelas De nossas casas Indignação Indigna 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 Indignação Indignação Indigna Indigna Indignação Eu fiquei indignado Ele ficou indignado A massa indignada Duro de tão indignado A nossa indignação É uma mosca sem asas Não ultrapassa as janelas De nossas casas Indignação Indigna Indigna, indigna, indignação Indigna, 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 indignação Indigna, 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 indigna A nossa indignação é uma música sem asas Não ultrapassa as janelas de nossas casas Indigna, 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 indigna. Indigna Indignação Ramiro, lucifado, riscadinho, é o crime indignado Coringa, Natal e Jairzinho lá na porta indignados Satã e seus acéclas, imigrantes da vicinha, boca, brancos, inocentes e os leões da lagoa indignados Chaguarão, oiabófiga, turuza, azul indignado Ginga, mão branca, negrinhos de sinhaca, capoeira indignada Gaviões, galopura, máfia azul e antipulma, chá verde, flamante, independente e a massa indignada Ginga, garnita, caiba Obrigado.